Fala, guys tranquilo, que é guys, era com mais um vídeo, estamos aqui com... E aí, FK, quase não saiu, FK Journey, a tier list oficial do Pride, o end.gg, o site, tem várias tier list de vários jogos, tem uma forma tabela, que eu achei bem chato de ver, e a forma pirâmide mode, achei mais fácil dessa forma, né, a gente entender melhor, eu acho que esse modo tabela ali, é mais, né, outra pegada, aí tem aqui, ó, História Early Game, História Mid Game, História Late Game, Dream Realm Overall e PvP, tá, então você tem quatro, cinco tier lists, tá ligado? Vamos ver aqui primeiro História Early Game, primeiramente a gente tem aqui a Cessia, boneca que vai ser, ah, aqui a gente já vai ver, ó, pronto, Early Game, Cessia, e já ela é esse mais, Mid Game é esse mais late também, Dream Overall, ela é a, e PvP ela é esse, é uma personagem essencial pra um free to play, que precisa passar uma história, digamos assim, né, eu peguei ela, já tô tranquilo. A Vala tá muito bem também, tá na mesma qualidade que a Cessia, a Vala, a Cessia é a Arqueira, pelo que eu tô vendo aqui, já a Vala é a Assassina, né, pelo que eu tô vendo aqui, são DPS, né, especialistas, nenhum é esse mais aqui, suporte, a gente tem a Ruen, muito roubada, tá ligado? Só cai no Dream Overall, o Reiner, mais roubado do jogo, claramente aqui, é absurdo em qualquer modo, e o Roan, que é o bonequinho de 5 reais aí, né, clã? Qualquer compra que você fizer, você ganha ele. Vale muito caixar aquele packzinho aí, bombo, né? É, 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 vale muito, vale muito. Toran, ridiculamente forte também, Toran, cara, o Luan falou, né, do tanque Toran, tá aí, ó, tá, muito meta pra tanque, a gente cai agora pro Rank S, a gente tem o Byron, o Brion, né, o Brion, o Brio, o Brio, o Corim, olha aí, o Odd, porra, pô, mas esse Odd, é porque esse Odd não tá no topo, hein, cara? Odd, maluco, esse Odd é roubado, hein, Papo Reto, pode roubado, DPS, tá? Valen, rapaziada, é, Valen aparenta ser bem a boca, hein, clã? Já vou botar no banco, mano, já vou botar no banco, isso aqui não vai entrar não. Viparion, Viparion aí, também, muito bom, só cai no Overall. A Lika, é uma personagem bem boa também aí, só cai no PVP, né, ela é bem sólida, o Smokey e Murk, lembrando, o primeiro especialista da entrevista Lika, tá? Smokey e Murk é um personagem suporte aí, o foda é que no Sup a gente tem três muito bons, e o quarto, ele também é muito bom, só que como o Sup tem tudo é bom no Sup, meio que fica complicado, né? Mas o Smokey e Murk é o melhor Sup de Dream Overall junto com o Reiner aí, ó, o, tá vendo? Esses dois caem no Dream Overall, e ele é bom também no modo história, ele só cai um pouquinho no PVP, né? Interessante, enfim, pegou qualquer desses quatro Sup você tá feito, Brutus aí, colocaram Brutus também como um boneco bom no early, depois ele vai caindo, PVP ele é nota A, é, assim, é um tanque decente, né? Não se compara ao Toran. Cai, o que muda, com uma pausinha, o que muda entre os server, clã? É o básico, né? Servidor 1, servidor 2, servidor 3, são servidores diferentes, raramente você vai poder entrar numa guilda, se você tá no servidor 10, que a guilda é do servidor 1, é isso. Então, é uma forma que o jogo tem de balancear o progresso de quem vai começar a jogar agora, depois, aí eles vão fazendo fusões de servidores no futuro, né? Que pega, por exemplo, os 10 primeiros servidores e junta, aí assim vai, né? Do 1 ao 5, vira só 1, eles vão fazer essa fusão com o tempo, né? Com o tempo. Aí tem aqui o Brutus, o Grani também, voltando pra Terlish, né? Você pode ver aqui, aqui são os tanques, e agora a gente tá vindo pros especialistas, ó, tá vendo? Aí vai vir, ó, olha, tem poucos personagens no jogo, né? Mas dá pra gente ver aqui a parada. Ó, Dionel, caralho, botaram o Dionel, mano, como lá atrás, ó. Eu acho que o Dionel tá lá embaixo pelo fato dele ser um personagem muito complicado de você conseguir. É um personagem, digamos que ML, luz e escuridão, né? Marily. É? Aí tá aqui, ó, Late Game S+, mas de resto os caras... Running Game é difícil, porque não vai ter duplo dele. Marily. Ó! Dream Overall S+, ela é meio que focada pra isso. Você vê que você pode jogar, mano. Eu acho que de rankear pra cima, você pode pegar qualquer um que vai funcionar, mano. Rankear pra cima, tá ligado? Tá aí, ó. Igor, Scarleta, Shaquille, TMS, a Walker. Isso aqui são os especialistas, tá? É o Coco, a Antandra e o Lucius. Esses tanquezinhos, né? E vai descendo, ó, vai descendo até o ponto de você chegar aqui que não vale a pena usar. Aqui tem boneco. Olha que interessante, esse vale no PVP, ó. É. O Rank B também tem boneco, ó lá. Eita, clã. A waifu ruiva, bruxinha, gótica, ela é ruim. Olha lá. F no chat, hein. Pensei que era boa. Tá aí, mano, pra vocês verem, né? Os personagens que tem as opções aí pra jogar o jogo. Espero que essa playlist ajude vocês aí, mano. Né? Tem o Table Mode aqui, quem quiser ver de outra forma, assim, ó. A do Dislight era nessa pegada, né? Aí tem as informações aqui em inglês, se você quiser ler. Explicando um pouco mais, né? Tem aqui falando do Team Building aqui, ó. Como construir o time, né? Como funciona. Tá vendo? Falando, ó. Tudo em inglês, clã. Mas dá pra você traduzir. Ele vai dar aqui, ó. Teams Graveborn aí. Como é a pegada, né? Do um Team Graveborn. Como funciona o setup. Tá aí, ó. Pra botar um Sup e um Flex Spot. Interessante, cara. Aí é ensinando você a montagem de times. Claramente, o jogo tá indo com a ideia de você ter um time focado nesses elementos aqui, né? Porque você ganha os bônus. Não é isso? Olha lá. Tem vários elementos. Wilders agora. Aí vai descer, vai ter outro. Lightbeerers. Aí vai ter outro agora. Né? Cadê? Pronto. É isso, ó. São Lightbeerers. Wilders. Maulers. Maulers, né? E o Graveborn. É um exemplo aí de Team Meta, né? Que eles fizeram. Promocodes, né? Aí o único promocode, eu já fiz vídeo sobre isso. É o EFK Journey Creator, né? É só isso. Tá no primeiro vídeo. Então é isso pra vocês, clã. Tamo junto. É bem básico, né? É uma playlist aqui só pra você ter uma noção do que funciona e não funciona. Sem que você mame testando, né? E depois se arrependendo, tá? Lembrando, esse jogo dá pra jogar pra celular e PC. Muito bom, né? Não tem esse problema. Valeu, tamo junto. É nóis. É isso aí, clã. EFK Journey Creator. O código que a gente vai botar pra finalizar o vídeo, né? Daquele jeito. Vamos aqui. O código deve ser em outros, né? Aqui a gente vai... Código promocional. EFK Journey Creator. Tá aí, ó. EFK Journey. Código de resgate. EFK Journey. Eu disse que tá errado? Pô. Cadê o código, cara? Ah! Eu botei E. Fiquei com dois Fs, pô. Peraí, pô. Peraí. Agora sim. Toma! É isso. Código pra vocês. Tamo junto. É nóis. Valeu.